100% Eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas Desde que a gente terminou, sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Eu não te esqueço A loja Barbe Shop, RR Casa de Carme 100% ainda não tô, sem querer Às vezes ainda lembro do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas Desde que a gente terminou, sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço, mas não te esqueço Eu não te esqueço Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te comande Pensar se antes de ter fé e chamar de erro Eu chamo de escolha Vou quer dizer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Com muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter fé e chamar de erro Eu chamo de escolha Vou quer dizer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Com muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta Para a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta E a de cê não quer sair Então mente aí Que a culpa é nossa Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara, bateu a hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Arielton, divulgações, top dos paredões Agora o que eu faço nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse amor gostoso E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse amor gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Quem cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Arielton, divulgações, top dos paredões Agora o que eu faço nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse amor gostoso E agora o que eu faço nessa casa Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse amor gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Depois que os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E o outro com medo se joga no rosto E o outro com medo se joga no rosto Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois que a voz alterou Depois que a voz alterou E o outro com medo se joga no rosto Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder Vai Arielton, divulgações Top dos Paredões Trancaram o amor da vida Pelo arreboada Cuidado com essa sua Se a amizade é nada Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Meu parceiro Juninho Fofoca Salvador Oh, 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 oh Irmão, preste atenção, escuta com calma o que eu vou te falar Ela tá contigo, mas tu corre risco de se machucar Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que soltar na cama faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que soltar na cama faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Pode chamar de acidente Pode espalha que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Isso O que sua boca xingue o coração Se eu mande meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Eu sou eu que dá certo O que sua boca xingue o coração Se eu mande meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar Me escutar Me escutar Se eu tivesse que ter duas Aria e aldon divulgações Top dos Paredões Paredões Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Nunca A loja, promoções e aventões Será que dá pra amar alguém manda outra pessoa fazer amor? Ari Elton, divulgações, top dos paredões Paredões A loja, promoções e aventões, top dos paredões Como amar alguém, como amar alguém Como amar alguém, amado ou trauquim Como amar alguém, sem machucar ninguém Um abraço a galera do Uber Toda a galera aí de aplicativo, um beijo Galera dos paredões e por Tiago Aquino Será que dá Pra amar alguém amando outra pessoa Fazer amor Sei lá, não vai ser a mesma coisa Beijar uma boca, pensando em outra Na cama do atual com a mentira e no ex Segue a cara, estou preso ao passado Tentando o presente que me faz tão bem Como amar alguém A Maria Elton, divulgações, top dos paredões Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amado outra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amado outra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém O repertório mais gostoso do Brasil Como amar alguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém O coitadinho O coitadinho nem quer bater direito Eu não tô Tanto conta A minha boca em outra boca O meu corpo em outra boca E o meu corpo em outra boca De você, não tem remédio pra saudade Saudade de você, mulher E pra cantar comigo João Gumi Foi bem assim, depois que deu o seu chá de sumiço Você deixou meu coração partido no peito O coitadinho nem quer bater direito Eu não tô dando conta A minha boca em outra boca arranha E o meu corpo em outro cão apanha Você tá fazendo falta, baby A minha boca tá, baby Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Se tá fazendo falta, baby Assim você me mata, baby Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Você tá fazendo falta, bebê Mas se você me mata pra beber Não tem remédio pra saudade de você Não tem remédio pra saudade de você Jogando em Salvador Tchau, Guaquina! Ari Elton, divulgações, top dos paredões Estou aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida, lembrando de você E a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste aumenta o meu problema Pra não te bloquear, vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Sai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sobe Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sobe Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida Lembrando de você E a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste aumenta o meu problema Pra não te bloquear, vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sobe Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sobe Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sobe Existe um coração que não deixou de te amar Arielton Divulgações Top dos Paredões Paredões Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Põe algo que me aferida Nem deixou superar Arielton Divulgações Top dos Paredões Paredões Dá pra ir mais divadar Você nem ama esse felada puta Nem deixou superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Põe algo que me aferida Nem deixou superar Não esperava essa conduta Arielton Divulgações Top dos Paredões Paredões Você nem ama esse felada puta Nem deixou superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixou superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixou superar Não esperava essa conduta Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Dá pra ir mais devagar Tchau, Marquinhos O repertório mais gostoso do Brasil Eita Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Intimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá sentindo em frente Cuidado, vai amor que eu quiser Cuidado, vai amor que eu esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver Com outro sujeito Pari Fernandes Tiago Aquino Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá sentindo em frente Cuidado, vai amor que eu esqueço Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver Com outro sujeito? Já tinha planejado e alterou a voz Ela acabou tudo que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala Desfaz essa mala Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Ari Elton Divulgações Top dos Paredões Desfaz essa mala Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala Desfaz essa mala A loja promoções e aventuras Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Tomei a decisão que ia mudar de vez Eu já sofri demais com quem agora é ex Fazer tudo por ela e fazer outra vez Então segue sua vida como você fez Desperta a dor da vida já tocou aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro De acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo É estar bem comigo Tomando as cachaça Uma cerveja gelada Uma doce de gin Já te servi demais com estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu vou viver na soteriz Tomando as cachaça Uma doce de gin Uma cerveja gelada Uma doce de gin Já te servi demais com estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando a daça infinita pra cuidar de mim Desperta a dor da vida já tocou aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro De acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo É estar bem comigo Eu vou viver na soteriz Tomando as cachaça Uma doce de uísque Uma cerveja gelada Uma doce de gin Já te servi demais com estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu vou viver na soteriz Tomando as cachaça Uma doce de uísque Com a cerveja gelada Uma doce de gin Já te servi demais com estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando a doce infinita pra cuidar de mim Eu tô tomando a doce infinita Ari Elton Divulgações Top dos Paredões Tiago Aquino Eu sigo por cada boteco fazendo rodízio de litro O limite do pix acaba e não paga a saudade que eu sinto Pra casa eu não quero mais soltar Porque minha bebê não vai tá lá E o pior é que semeja não cura Já virei até cachaça pura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás A coco, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu Ari Elton Divulgações Top dos Paredões É bem do litro de ru Ouvindo o boate azul Só não esqueço Do nosso I love you Tô largado aqui sem tu É bem do litro de ru Ouvindo o boate azul Só não esqueço Do nosso I love you Senhoras e senhores Léo Cintana Salvador E o pior é que semeja não cura Já virei até cachaça pura Mas não tirei ela do coração Eu vou virar pirata atrás A coco, o gelo e o limão Tô largado aqui sem tu Ari Elton Divulgações Top dos Paredões Ouvindo o boate azul Só não esqueço Do nosso I love you Tô largado aqui sem tu É bem do litro de ru Ouvindo o boate azul Só não esqueço Do nosso I love you Tô largado aqui sem tu É bem do litro de ru Ouvindo o boate azul Só não esqueço Do nosso I love you Tô largado aqui sem tu É bem do litro de ru Ouvindo o boate azul Ouvindo o boate azul Só não esqueço Do nosso I love you Canta Tô largado aqui sem tu E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá julgando o dia Nos sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Ari, Elton, divulgações Top dos Paredões Paredões Eu arrumo a barra e vou Fica lá consciente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Estúdio de beleza Tainé Santiago E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá julgando o dia Eu arrumo a barra e vou Fica lá consciente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá na minha cara Fica lá consciente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil Eu pensei e não vi As luzes são claras Me julgou Me acusou De trair você Você brigou E explodiu Pôs dedo na cara E jurou Nunca mais me me Só que a bicha caiu Fica e fez bombagem Eu nunca te traí De onde sou saiu Mas agora você tá lá Desfantado Me envolvi Quando você sumiu E o que eu não fiz com você Não vou fazer Com quem quiser A bagunça Que você deixou Não liga mais Não vira atrás Vida Aceita que a fila Eu dou Senhor de mim Arielton Divulgações Top dos paredões Já paredões E se alguém do nada Estraçalhar seu coração Vai sentir na pele Adorizando a que eu passei Quando penso cedo E florei o seu perdão Eu passei no luxo Da serrante Divulgações Passando o que Divulgações Porta o RM Gravações WA Divulgações Na T6 Bora em AC10 Assim foi o meu Eu pensei e não vi As luzes são claras Enxugou Me acusou De trair você Você brigou Explodiu Pôs dedo na cara Enxurou Nunca mais me ver Só que a bicha caiu Fique e fez compagem Eu nunca te traí De onde sou saiu Mas agora você Tá na desfantagem Me envolvi Quando você sumiu E o que eu não fiz com você Não vou fazer Comigo nega Bagunça Que você deixou Não liga mais Não vem atrás Vida Aceita que a fila Todo Senhor Ariel Tom Divulgações Top dos Paredões Já é dois Passando o nariz Traçalhar seu coração Vai sentir na pele Adorizando a que eu passei Quando penso cedo E florei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Lampado Mágua Mas já Deus Foi que eu me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Eu tô feliz Se eu te amar alguém O tanto que eu te amei E se alguém Tão grave Traçalhar seu coração Vai sentir na pele Adorizando a que eu passei Quando penso cedo E florei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não aguardo Mágua Mas já Deus Foi que eu me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Eu tô feliz Tá me escondendo porque Tá tão difícil entender Não tô captando Só mensagem Tem algo errado em você Me fala logo o que é Não vou ficar pegando o seu pé Por mais que você ache Que eu sou criança Eu não sou mãe Eu tô te observando Já faz um tempo Passa foto de comida Foto de bebida Mas cadê no filho O amor da sua vida Eu só vou voltar Eu só vou voltar quando você tiver coragem E baixa foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim Durulguinho Eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Ei, tá me escondendo porque Tá impossível entender Não tô captando Não tô captando Sua mensagem Ei, tem algo errado em você Me fala logo o que é Não vou ficar pegando no seu pé Por mais que você ache Que eu sou criança Eu não sou não Eu tô te observando Já faz um tempão Posta foto de comida Foto de bebida Mas cadê no filho O amor da sua vida E os braços Eu só vou voltar Quando você tiver coragem De baixa foto comigo E me assumir pra geral Se não for assim Juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Eu só vou voltar Quando você tiver coragem De baixa foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim Juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Quem vai cantar alto? Vai, Salvador! Arielton, divulgações Top dos Baredões Dos Baredões De me assumir pra geral Se não for assim Juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Ai de você que não publique Essa é a minha condição Essa é a minha condição Com mais um dia triste Me pego pensando em você Não dá pra evitar Arielton, divulgações Top dos Baredões Se não for assim Que ainda há tanta coisa Pra se entender Pra que controlar Mas, mas, é tudo que eu venho Tentando encontrar Mas, mas, é a saudade Fazendo lembrar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer Tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas, olha o no espelho Nada de me reconhecer Só beijo Só beijo você Se bate o desespero No mesmo instante O que eu quero é você Pra minha praça Já não me importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Mas, mas, é tudo que eu venho Tentando encontrar Mas, mas, me vem a saudade Me fazendo lembrar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer Tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas, mas, olha o no espelho E nada de me reconhecer Só beijo você Só beijo você Só beijo você Mas, olha o no espelho Tentei não te amar Mas, olha o no espelho De barzinho em barzinho Calejando dela Chegava em casa tarde Você tava lá me esperando Segurando o som Todo mundo falava até melhor que ele Às vezes eu pensava em desistir Você me sente vando Lá me apoiando E quando eu não tinha nada No ouvido você me falava Sua hora tá chegando O nosso amor nos levou até o altar Nossas dificuldades superar Te amo, Tainá Olha onde a gente chegou Marielton, divulgações Top dos Paredões Vem vendo o que a gente sonhou Olha onde a gente chegou Colhendo o que a gente plantou A lojinha só faz prosperar A família só vai se aumentar Te amo, Tainá Todo mundo falava, tem melhor que ele Às vezes eu pensava em desistir Você me sente vando Pra me apoiando Quando eu não tinha nada No ouvido você me falava Sua hora tá chegando O nosso amor nos levou até o altar Nossas dificuldades superar Te amo, tá aí na Olha onde a gente chegou Top dos Paredões, Paredões Vivendo o que a gente sonhou Olha onde a gente chegou Colhendo o que a gente plantou Olha onde a gente chegou Colhendo o que a gente plantou Olha onde a gente chegou Olha onde a gente chegou Olha onde a gente plantou A lojinha só vai prosperar A família só vai aumentar Te amo, tá aí na Arielton, divulgações Top dos Paredões Top dos Paredões Não há bagunça tipo eu Reflete o caos que mora no meu peito Mas tudo ainda é sem Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez Bicha Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dupla se teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase borulado Ficou no armário Mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez Bicha Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dupla se teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase borulado Ficou no armário Mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Me diz que a mágoa vai passar Me diz que a mágoa vai passar Me diz que a mágoa vai passar Que você nem show Toda a galera aí do Corvê de Baiana Um beijo Arielton Divulgações Top dos Paredões Vários 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 V